O metrô de São Paulo começou hoje a exibir imagens de pessoas desaparecidas. Os vídeos exibem fotos e nomes dos desaparecidos nas telas dos vagões que passam pelas 52 estações das linhas azul, verde e vermelha do metrô. Cerca de 1 milhão e 800 mil passageiros circulam por essas linhas todos os dias e o objetivo é aumentar o número de pessoas localizadas. O programa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e vai durar seis meses.